E para ficarmos a conhecer mais ou por menor o que está-se a passar na nossa zona, especialistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, a Embrapa, estão a ensinar a técnicos caverdenos como captar e armazenar água das chuvas através de minibarragens subterrâneas. É que nos climas semiáridos e áridos, a evaporação de água armazenada na superfície das barragens ditas normais pode ser maior que a precipitação. E as barragens subterrâneas representam uma alternativa para a agricultura. Técnicos do Instituto Nacional de Investigação Agrária, INIDA, da Agência Nacional de Água e Sanhamento, ANAS, do Ministério da Agricultura e Ambiente e do Laboratório de Engenharia Civil participam nesta formação ministrada por especialistas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa. Aprendem a tecnologia de captação e armazenamento da água das chuvas através de minibarragens subterrâneas. Neste tipo de barragem, a água da chuva é captada e fica armazenada no subsolo através desta técnica, sendo depois bombada, enquanto que nas barragens já existentes em Cabo Verde, a água fica na superfície. Segundo o Diretor-Geral da Agricultura, José Teixeira, as minibarragens subterrâneas apresentam as seguintes vantagens. Em primeiro lugar, a água não fica exposta para aumentar a evaporação. Ajuda também na questão da tal sedimentação, que é o assoreamento das barragens. Portanto, nessa tecnologia, quanto mais se acumula o sedimento, que é a argila, é melhor para a agricultura. Portanto, essas duas vantagens são consideráveis. Por outro lado, consiste em uma tecnologia muito simples, barata, e pode-se fazer em diferentes zonas, beneficiando grupos de famílias. Durante uma semana, especialistas da Embrapa vão ensinar esta tecnologia aos técnicos nacionais e também vão ajudar a selecionar áreas que poderão acolher minibarragens subterrâneas. É uma tecnologia para pequenas áreas. E com isso, então, é possível a exploração, uma sobrevida após o período de chuvas para o agricultor. Ao fazer a abertura da formação, o ministro da Agricultura e Ambiente, Gilberto Silva, apelou aos técnicos nacionais aproveitarem bem esta experiência e depois adaptá-la à realidade capo-verdiana. A Embrapa já instalou várias dessas minibarragens em Moçambique e noutros países africanos, e sublinha que têm sido bem aproveitadas.